A lei aprovada pela Assembleia Legislativa, que determina a implementação do diploma digital em Santa Catarina, já está em vigor. A norma, sancionada pelo Governo do Estado e publicada no Diário Oficial, obriga as universidades e demais instituições de ensino superior a expedirem o diploma digital quando solicitado pelo aluno, conforme norma específica do Ministério da Educação. De acordo com o autor da lei, deputado Jair Mioto, do PSC, o diploma digital terá o mesmo valor do diploma impresso e trará redução de custos na produção, pois a autenticidade do documento poderá ser verificada online com maior facilidade. Na própria questão da pandemia, houve uma aceleração do uso da tecnologia a nível mundial e a oficialização do diploma digital para as universidades públicas e privadas de ensino superior, claro, no nosso estado de Santa Catarina, é um avanço e vai ser, claro, adequado também a norma federal e vai possibilitar ao aluno fazer a solicitação, claro, tudo certificado, tudo de acordo com o padrão. Creio que é um avanço justamente nesse novo tempo que estamos vivendo, com a chegada do 5G, com essa era tecnológica e digital que estamos vivendo.